Música Abrei Dar-te regina Abrei Ebrei 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 Una Peste a ta E a lei E a lei E a lei E a minha Um cara de regina, o pulpo de filha fina Uma peste ea, da, cea é a lei e se cana Um cara, um cara, um cara, um cara, Andréa, 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 Andréa Um cara, um cara, Andréa, 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 Andréa T ripalhapos Tu deleted limão aplanada na sua mãos T ripalhapos T ripalhapos T wielha vida de um minho T antipot忍 Sit fame no treced limão a joinha nãoasta ter a sua use T ar-tipo-tac T ar-tipo-tac T y-t ipo-tacc T e-tipo-tac Porragapera O que é isso? 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 O que é isso?